Olá galera aqui é um vídeo com o Arthur. Hoje eu vou fazer um vídeo de caçando formigás. Vamos lá, vamos procurar, vamos procurar, vamos procurar, eu já achei um monte aqui, eu já achei um monte aqui, mas elas sumiram, talvez. Talvez não, talvez já sei, que eu achei uma. Ih, foi lá para o mar aqui. Aqui, aqui, mostra, mostra, mostra. Ih, menina, boa menina, vem aqui. Vem aqui, viagem. Vem aqui, minha mãe. Pronto, aqui, olha. Uma formiga aqui, cadê? Eu vou pegar outra, dá para pegar outra. Ela está subindo. Ela não faz subir. Ela está quebrada, sei lá. Sei lá, ela deve estar com a ponte quebrada. Cadê, cadê outra? Vamos procurar outra. Aqui, eu já achei. Olha aqui. Tem duas, calma aí, deixa eu mostrar isso. Essa aí não é o tipo que eu quero, essa aí não é o tipo que eu quero. Aqui tem a bunda vermelha. Tem que ter a bunda vermelha. Chega uma aranha. A aranha não tem bunda vermelha. Eu só não sei. Deve ter ali, Arthur. Ali, olha, por ali. Cadê? Porque eu já achei, o dia já achei um monte de formiga assim. Horta. 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 Não tem, não tem. Cadê essa porra? Essa porra. Aqui. Essa é deficiente, hein. Deficiente. Ah, cacete. Sai, sai. Ah, tá bombada. Calma aí, ô. Essa porra não sai, ela não desce. Essa cacete aqui. Ela vai morder meu dinheiro, numa boa. Ela está, ela está no pote. Tem que reduz. Tem que reduz. Ih, olha. Ai. Peguei duas aqui, eu mostro aqui. Um, duas. E tem outra aqui, ó. Tem uma grandona ali, ó. Ai, onde? Eu vou pegar. Não é esse tipo que eu quero, caceta. Vambora. Passa. Talvez eu não pegue hoje, mas no próximo vídeo, que é amanhã, eu vou pegar esse pote com todas as formigas. Um dia, eu já peguei mais dez formigas. Um dia, eu já peguei mais dez formigas. Ai. E não vai. Ai, que susto. Susto, né? Quero ver você. Gente. Meu Deus. Teve o que, gente? Foi ali, ó. Foi ali, ó. Isso. Essas pragas estão crescendo. Cacete. Vambora. Não dá, porra. Elas não descem. Tem duas aqui. Tem uma grandona e uma pequena. Tá bom, mas a gente não pode pegar duas. Nossa, tem mais do que duas. Cacete. É por causa dali. Onde? Ali. Ai, aonde? Ai. Dá aquele amadão ali. Ai, porra. Você quer me assustar, não quer? Já vi isso? A velha tá aqui. Cadê a outra? Cadê a outra? Tá aqui. Tem duas aqui. Cacete. Essa aqui que eu quero. Ai, pegou. Ai, caiu. Caiu. Pega ela. Tá. Aqui, peguei. Três. Três, galera. Três pro meu recorde. Ih, meu. Ah, retardadinha quer descer. Não vai. Ela quer subir. Ela quer descer. Ah, é. Ela quer subir. Já deu quantos minutos de vídeo? Filha da mãe, desce. Aqui. Tá. Falta dois minutos pra acabar, mas eu não vou. Vou ligar pro tempo. Tá bom. Vamos procurar mais. Você tem que ligar, senão... Ela ficou com medo, cara. Elas não descem. Essas pelas da mãe não descem. Aqui, ó. Tá, mas deixa essa porra de subir no meu dedo, porra. É, eu não gosto dessa deles. Não, eu não quero. É, mas eu vejo pra você. É, você fica calando. As três tão aqui. Sai, tira a pata daí. Sai. 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 Ah, Deus. Caraca, bicho nojento, velho. Aqui. Outra. Para. Para, sua filha da mãe. Polícia. Filha da polícia? Ah, tem uma aqui, filha da mãe. Quer descer? Vai descer. Ah, tem aqui, ó. Tem três aqui. Tá, mas eu não vou pegar as três, porque eu não sou burro. Calma no meu pé. Espera. Eu tenho que esperar essas descerem. Ai, meu Deus. Senão... Oh, cacique. Ai, meu Deus. Agora elas vão ter um ataque cerebral. Cadê essa porra? Aqui. Aqui. Essa de cabelo. Rabo vermelho. Rabo vermelho. Aqui, eu tenho outra, aqui, eu tenho outra, aqui, eu tenho outra. Porra, que susto. Eu não tenho outra aqui. Calma aí, que eu vou ter que chegar. Esperar elas descerem de novo agora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Isso não é nada. Eu quero ver quando tiver muito mais. É pra descer, eu não mandei vocês descerem? Eu mandei vocês descerem. Que saco. Acho que elas vão ter um ataque agora. Um ataque doidão aqui, agora. Tô bagunçando a cabeça dela aqui. Para, para. Tô bem. Depois eu vou... Cadê? Eu sou de outro lado, aqui. Não, eu não vou pegar ela no máximo. Vai que tem outra ali no lado do meu dedo. Ué, eu tive... Eu tive... Eu tive o vídeo... O drama que tem mais. Então eu já saí de um pelas. Só que vai... Ah! Tchau, tchau.